Música Dois milhões de pessoas são responsáveis pela formação e instrução das nossas futuras gerações. Eu estou falando dos professores, das professoras do ensino básico no país. Foi feita uma pesquisa recente sobre a formação dos professores pelo movimento Todos pela Educação. E Cidadania conversa aqui com Priscila Cruz, presidente do movimento Todos pela Educação. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada. Quem são esses professores no Brasil? Bom, esse professor é um professor que já teve uma educação de péssima qualidade na escola. Então, acho que essa é uma realidade que a gente também tem que enfrentar, porque na educação é tudo um ciclo. Então, ele teve uma educação de péssima qualidade. Esse professor, ele ingressou ou na pedagogia ou na licenciatura, muitas vezes não por uma opção, mas era aquilo que ele conseguia fazer. São cursos que têm uma mensalidade mais baixa, têm uma oferta muito grande. Então, são cursos que têm uma qualidade também muito ruim, em geral. Óbvio que a gente tem algumas exceções, mas no geral é uma formação que é muito mais teórica do que prática. E a gente sabe que para a sala de aula você precisa dominar alguns métodos, metodologias práticas para saber exatamente o que fazer em determinadas situações. E esse professor, ele é totalmente desvalorizado não só pelos governos, mas também pela própria sociedade. Talvez fosse até mais justo falar essas professoras, porque nós estamos falando de 80% mulheres, predominantemente nessa faixa dos 40 anos de idade, embora 400 mil professores e professoras estejam acima dos 50 anos, nessa faixa dos 40, 50 anos, corrigindo. Que expectativa essas pessoas têm de uma carreira estável e vantajosa? Vou colocar só, vou dar um passo para trás primeiro. Desculpe ter avançado. Não, 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 mas assim, só para a gente completar essa análise. E respondendo a tua pergunta, a gente precisa primeiro valorizar o professor e entender o professor como o principal profissional desse país. Mas isso aqui não é retórica, isso não é só para dizer que a gente é bonzinho com o professor, porque a gente acha que é legal o professor. Não é? Não é porque ele é legal. É porque na medida que a gente colocar de verdade a educação no centro do nosso projeto de país, do projeto de desenvolvimento do nosso país, logo o professor, ele terá que ser visto e realmente considerado o principal profissional desse país. E aí, fazendo a análise invertida, como a educação não é o principal foco, nunca foi, acho que o maior erro histórico do Brasil é o descaso com a educação. Então, a educação sempre foi visto como algo acessório, algo como, primeiro a gente cresce na economia, depois a gente vai olhar para a educação. Primeiro a gente cresce em determinada área, depois a gente vai ver a qualidade. A gente realmente nunca colocou a qualidade da educação no centro do nosso projeto de desenvolvimento. E aí, o professor, ele acabou a reboque, não sendo valorizado nem pelos governos. E eu acho que a gente também tem que dividir um pouco essa responsabilidade também, não pela própria sociedade. A própria sociedade brasileira não valoriza o professor, não valoriza o aprender e o conhecimento. Isso está mudando, mas está mudando, é muito recente que a gente está vendo essa mudança de realmente valorizar a escola, o aprender, o se preparar para o futuro, que era isso que você estava falando agora no começo. Então, a gente primeiro tem que ter clara consciência que o professor é o principal profissional desse país. Tendo essa consciência, eu preciso pensar que esse profissional, ele precisa ser atraído para a carreira. Então, eu tenho que atrair os melhores alunos do ensino médio para ingressarem na carreira do magistério. Ter uma preparação, uma formação para esses professores de excelência. A gente acha que para formar engenheiros, advogados, aí você precisa ter uma super formação. Para a professora é muito mais, eu diria que é muito mais, é uma profissão muito desgastante, muito desafiadora todos os dias. Você garantir que todos os seus alunos daquela classe, alunos que vêm com experiências, com aprendizagens muito distintas, você garantir que todos aprendam. Não é algo simples, é algo que exige muito método, muito conhecimento, muita aprendizagem anterior. E essa formação é a chave para a gente melhorar não só a educação, mas também melhorar todo o país. Estamos falando, sobretudo, da educação pública. Sobretudo, mas aí também eu quero desfazer um mito. A gente acha que a educação privada é melhor do que a educação pública. O que acontece é que a gente tem os alunos de maior nível socioeconômico indo para as particulares, para as privadas, então o resultado final acaba sendo maior do que as públicas. Mas o que as públicas adicionam de aprendizagem aos alunos é muito parecido com aquilo que as privadas também fazem. E acho que a luta do Brasil é luta pelas públicas, porque é lá que estão estudando os alunos que mais precisam de educação de qualidade. Paulo, a gente não pode se enganar, não existe outra forma da gente realmente promover inclusão, a gente tem inclusão social, tirar crianças e jovens de um ciclo de exclusão e pobreza que já vem há gerações, se não for pela educação. Então, ou a gente olha para a escola pública como o principal, a nossa grande obsessão. Então, olha, o Brasil quer ser um país melhor, um país que cresce, um país que tem o seu projeto de desenvolvimento, que não é copiando dos outros, mas um projeto de desenvolvimento que leva em consideração tudo aquilo que a gente tem de bom nesse país. Isso vai vir com o preparo dessas crianças, desses jovens para o século XXI. Mas de verdade, educação de qualidade para todos mesmo, principalmente para os mais pobres. Em que ponto da história brasileira recente a escola pública terá perdido o prestígio que ela dispunha aí por volta ainda do final da década de 60, início da década de 70? E por que, na sua interpretação, isso teria ocorrido? Isso é uma boa pergunta para os historiadores da educação, mas eu tenho o meu palpite. Eu acho que quando, se a gente for olhar na história, não só do Brasil, mas da humanidade, os professores sempre tiveram posições de muito destaque. Por quê? Eles são os responsáveis por garantir que o conhecimento acumulado de gerações anteriores sejam passados para as próximas gerações e aperfeiçoados para que aquela sociedade melhore. Isso sempre foi entendido. Mas isso não é um fenômeno só brasileiro, também acontece em outros países, mas eu vou voltar agora para o Brasil. Na medida que aquilo que era de uma elite passou a ser de todo mundo, então a gente tem ali meados dos anos 70, 80, e aí principalmente com a Constituição Federal de 88, que é quando colocou a educação como um direito de todos, e aí teve a grande expansão, quando a educação pública passou também a ser para os mais pobres, para aqueles que há gerações nunca pisaram numa escola, a educação perdeu um pouco o destaque. E aí o professor também perdeu um pouco do destaque, porque agora ele não é mais só o tutor das elites, ou aquele que vai garantir que os futuros governantes, ou as futuras lideranças do país sejam preparadas. Agora o professor, ele é responsável pela formação de todas as crianças e jovens. Aí o papel do professor começou a ficar desvalorizado. E é essa revalorização, por isso que eu acho que a gente tem que pensar o professor como o principal profissional de um país que coloca a educação no centro do seu projeto de país, de desenvolvimento. Porque, de fato, se a gente não entender o papel real do professor, a importância que ele tem para garantir que essas crianças e jovens vão ter uma atuação muito mais, muito melhor do que a minha geração, a nossa geração teve atualmente, a gente perde o pé da história. E a gente está prestes a perder se a gente realmente não colocar a educação rapidamente no centro da agenda. Há algo de contraditório em tudo isso que você falou, porque, de um certo modo, ninguém vai querer... É claro que ninguém vai querer ser contra, ninguém pode ser contra a universalização. E essa universalização, ainda com baixo nível de, digamos assim, no ensino, ela foi alcançada, ou quase que alcançada, porque todas as crianças, quase todas as crianças, no ensino, da primeira fase do ensino fundamental, estão dentro da escola, quase todas. É, 90% Enfim, mas já de mais longe, já viemos, sim, em termos assim, já tivemos o Fundef, depois transformado em Fundeb, da educação básica, forma de participação, incentivo à participação da comunidade. Temos agora um plano nacional de educação em vias de ser implantado. É verdade que num país bastante dispar de condições econômicas e de condições culturais. Mas, ao mesmo tempo, parece que essa queda da qualidade, que tem nos colocado muito mal nos meios de avaliação de que dispomos aqui dentro e de que participamos fora do país, o que pode ser feito de imediato para começar a reverter isso tudo, com a primeira providência. Porque valorização do professor, me desculpe, não há nenhuma crítica a isso aí, mas é algo que em todo discurso de campanha política está lá, valorização, professor. Exatamente, mas aí eu vou te responder, para você entender, assim, como que, na verdade, não tem contradição, na verdade, a gente tem a somatória de vários fatores que estão colaborando para a gente ter a situação que a gente tem hoje. Na medida que a gente aumenta a escala, e isso é absolutamente intuitivo a gente imaginar isso, quando você aumenta demais a escala e, de fato, o Brasil fez algo que países demoraram séculos para fazer, o Brasil fez um período muito curto. E esse é um mérito muito grande do nosso país e a gente também tem que saber celebrar as coisas boas. Mas, na medida que a gente fez isso, a gente também não tinha, e ainda não tem, capacidade de implementação em escala. A gente não sabe implementar em grandes escalas com excelência. Porque você não pode, uma coisa é você construir escola para todo mundo. Estava falando, né, que a gente quase universalizou. Então, a gente tem 98% das crianças de 6 a 14 anos na escola. Na educação infantil, mas no médio, a gente tem um problema. Tanto na educação infantil quanto no médio, a gente tem ainda muita criança e jovem fora da escola, mas aí no ensino fundamental, que é o que historicamente a gente tem a obrigatoriedade, a gente está com 98%. Se bem que 2% é muita coisa, são 500 mil crianças. Só de 6 a 14 fora da escola. Mas, voltando, uma coisa é você ter políticas que você, olha, a gente precisa agora universalizar, então eu vou construir escolas no país. Então, eu preciso ter vaga, preciso ter vaga e contratar professor. Então, são políticas mais universalizantes e você tem pouca diferenciação, você tem pouco refinamento do que você tem que fazer de diferente dependendo da situação, daquela região, daquele estado, né? Você não tem muita diferenciação nas políticas. Mas, para conseguir qualidade, a implementação é muito mais sofisticada. Você tem que ter políticas muito mais sofisticadas no seu desenho, na sua elaboração, mas principalmente na implementação. Você não pode implementar a mesma coisa para todo mundo para ter qualidade. Você obrigatoriamente tem que ter uma implementação que vai olhar para situações específicas. E a gente carrega ainda uma forma de gestão pública em que eu faço a mesma coisa para todo mundo. Então, eu vou fazer uma formação em massa para professores alfabetizadores. Eu vou fazer uma formação em massa para os professores de matemática. Eu vou fazer a base nacional comum que tem que fazer, mas também é tudo, é massa. A gente precisa ainda aprender a fazer uma implementação eficiente. Aquela implementação que vai olhar para aquela realidade. E isso tem também muito a ver com o fato da gente centralizar demais no governo federal grande parte das decisões daquilo que acontece na educação básica do Brasil, né? Uma ideia do senador Cristóvão Buarque é federalizar o ensino básico. Ou seja, com a intenção de dar mais responsabilidade, dar mais verba, melhorar o salário que ele diz que hoje seria em torno de 10 mil reais para todos os professores de ensino básico em todo o país. Você seria contra essa ideia ou teria apenas alguns reparos? O senador tem uma ideia por trás que é muito boa, que é o seguinte, a gente precisa melhorar os padrões e aquilo que a gente quer ter como resultado em cada cidade. Então, assim, a base nacional comum, a formação dos professores com padrão de excelência e garantido. Isso tudo está incluído na ideia do senador Cristóvão. O que eu sou contra, e a gente já teve vários debates sobre isso, é a implementação disso na ponta sendo feita pelo governo federal. Acho que foi um grande avanço quando a gente descentralizou a gestão pública e aí passou a ter... A gente tem, na educação ainda tem muita zona cinzenta, ainda tem muita coisa que tem estados e estados, municípios e união ainda batem cabeça. Mas a gente já tem uma divisão de tarefas, de responsabilidades e a gente não pode andar para trás porque a educação ela se faz no território, ela se faz ali na cidade, no bairro, perto da casa da família onde tem a criança ali estudando. Então, você tornar muito distante a gestão da escola, porque é uma cadeia, né? Você tem a gestão da escola, a gestão da rede, depois a gestão ou dos estados ou dos municípios e a gestão nacional, da União. Essa é uma cadeia que, às vezes, uma coisa que o ministro começou a pensar ou que um deputado federal, um senador federal começa a pensar aqui, até chegar na sala de aula vai se perdendo. Então, quanto mais a gente conseguir aproximar a gestão da localidade, do professor que está trabalhando, da família, né? Que a família fica ali perto da escola, é melhor. O que a gente tem, a grande evidência que a gente tem, estudos e tudo mais, é que quanto mais próxima é a gestão da população que vai cobrar e acompanhar, melhor, mais eficiente ela é. Eu tenho um pouco de receio da gente distanciar demais, mas eu entendo a intenção e aí eu concordo com ele, da gente ter padrões mais bem definidos e não... e ter intervenções em alguns momentos também. O que a gente... eu acho um absurdo a gente ter municípios que há três, quatro gestões têm queda de débito, queda de resultado e nada acontece. O eleitor... Não há responsabilização. Não há responsabilização e também o governo federal não faz nada. É como se nós brasileiros, a gente olhasse para essa situação e dizia o seguinte, ah, mas eu não vivo nesse município, não é meu filho que está lá nessa cidade, a gente não entende como brasileiro também. Era para a gente ter um senso de obsessão por ter toda criança com educação de qualidade a ponto de dizer... não é possível que uma gestão pública entregue um resultado pior do que o anterior. Educação não pode andar para trás, não pode ter retrocesso em educação. E, no entanto, a gente tem... a gente está falando aqui de centenas de municípios no Brasil que têm retrocessos seguidos, não é um retrocesso apenas, retrocessos seguidos. Aí sim eu acho que tem que ter intervenção, tem que ter um olhar específico do governo federal, de ir lá olhar o que está acontecendo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não pode ficar simplesmente solta essa situação de retrocesso. Uma das audiências públicas realizadas no semestre passado aqui na Comissão de Educação foi sobre o lançamento da Base Nacional Curricular Comum. E uma das críticas que ela recebeu aqui seria muito mais um plano centralizado e jogado assim, quase que arremessado, sobre as costas dos estados e municípios. Bom, isso vai mais ou menos ao encontro do que você falou aqui, que a gestão tem que ser municipalizada. Mas os municípios dispõem de recursos suficientes? Porque já que a União concentra a maior parte dos recursos destinados, sobretudo, à educação, à saúde, enfim... O que a resposta não seria dar mais dinheiro, mais verbas para o município? Bom, você fez várias perguntas aqui. Então, me ajuda a desmanchar a pergunta. Tá, eu vou tentar aqui desagregar um pouco. Essa foi só uma menção do que eu vou regular. Primeiro sobre a Base Nacional Comum. É importante entender que a Base Nacional, ela já está atrás, assim, a gente já devia ter essa base há muito tempo. Então, a base, eu não sou contra a base, o contrário, a base, inclusive, é uma das bandeiras do Todos para a Educação. Foi uma emenda que, foi o Todos para a Educação que sugeriu a comissão especial que estava discutindo o Plano Nacional de Educação, à época, antes da aprovação, e virou estratégia, em três metas do PNE. Ela é, assim, a gente precisa ter a Base Nacional Comum, por quê? De novo, a questão dos padrões. A gente precisa saber, cada mãe, cada eleitor, cada professor, cada diretor de escola, cada aluno precisa saber o que ele tem direito de aprender em cada ano. Como que eu vou conseguir organizar uma estrutura de educação que tem tanta gente, você estava falando de 2 milhões de professores, a gente tem 200 mil escolas, a gente tem aí 50 milhões de alunos, sei lá quantas famílias envolvidas nesse processo todo, 27 secretários estaduais, 5.600 secretários municipais, mais o MEC, quer dizer, é muita gente para coordenar. Então, um documento que diz o seguinte, olha, as crianças e jovens no Brasil, os alunos têm direito a aprender isso, exatamente isso aqui, ajuda a coordenar esse esforço todo e colocar de uma forma mais concreta o direito à aprendizagem. Mas eu vi muitas críticas de que a Base estaria, da forma como colocada, estaria extrapolando e querendo determinar até que tipo, quase que tipo de aula teria sido dada. Esse é um cuidado que, inclusive, o Todos para a Educação e outras entidades também estão participando das leituras críticas da Base, para que ela não seja assim. Eu acho que tem momentos da nossa vida, não só profissional, da vida, que a gente tem que recuar e dizer o seguinte, olha, isso aqui não pode ser aprovado do jeito que está, porque a Base só vai ser isso tudo que eu falei e ser realmente boa se ela for um documento de qualidade também. Se ele for um documento que traz retrocesso, é melhor nem ter a Base. Mas eu não acho que é isso que vai acontecer, eu acho que a Base, por todo o trabalho que está sendo feito, a Base vai ser um documento muito importante para a educação brasileira. mas sobre esse apetite todo que tem da União em relação a estados e municípios, de sobrepor, a resposta, de novo, é a implementação. Porque uma coisa é a gente fazer a base, e aí acho que todo o cuidado que tem que ser feito está sendo feito, mas a gente não pode baixar a guarda, tem que, até o fim, a gente tem que olhar a base, criticar, melhorar, etc. E a segunda parte da questão? Mas a implementação é que vai fazer a diferença, ela vai ser aceita ou não pelos professores, ela vai ser algo imposto ou não. É a implementação que é mais importante do que a elaboração da base. Países como Estados Unidos, que também fizeram sua Base Nacional Comum e que não deu muito certo porque eles falharam na implementação, não na construção do documento. Então, a chave é a implementação da base. O dinheiro que chega para os municípios implementarem a educação de base é suficiente? Não, não é. Esse é um outro ponto, que a suplementação da União deveria ser muito maior. E aí, eu acho que a gente tem que ter aqueles momentos da história que a gente tem que ter a coragem de dizer o seguinte, olha, o nível socioeconômico, infelizmente, ele acaba, quanto menor, ele acaba derrubando o desempenho dos alunos. Por uma série de razões, a gente podia fazer um programa só para discutir o impacto do socioeconômico na aprendizagem das crianças. Mas o fato concreto é que acaba derrubando. É mais difícil, em localidades mais pobres, você garantir qualidade. Então, se eu já sei disso, se toda a evidência, toda a pesquisa educacional mostra, toda a avaliação mostra isso, por que a gente ainda continua lidando com o investimento, com o financiamento da educação de uma forma como se isso não existisse? Então, a gente precisa enfrentar essa questão e aí direcionar mais recursos para esses municípios mais pobres, com um acompanhamento mais forte. Também não adianta, é isso que eu estava falando, eu concordo com você nesse ponto. Existe ainda uma carência de gestão, de saber fazer educação no dia a dia, de gerir uma secretaria, gerir uma escola, gerir uma rede. Não é fácil, é super difícil. Então, aí sim entra um papel fundamental do MEC de prover não só mais recursos nessa redistribuição, que o fundo aí me ajudou, mas ainda é muito insuficiente, mas também prover mais apoio técnico. Então, quando eu falo de padrão, não é padrão, não é manual, mas é ter padrões do que é uma boa gestão. O que é uma secretaria que funciona? O que tem que ter nessa secretaria? O que uma secretaria tem que fazer 100 dias antes do começo das aulas em fevereiro? O que essa secretaria já teria que ter começado a fazer? A gente não tem muito esse tipo de informação circulando, né? E aí o que a gente tem é uma gestão muito fragilizada. Priscila, Cidadania agradece mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Você já está convidada a voltar outras vezes, porque esse tema é inesgotável. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu conversei com Priscila Cruz, presidente do movimento Todos pela Educação. Críticas e sugestões? Ligue para 0800-612211, o número do Alô Senado. Para você ver de novo qualquer programa da nossa TV, acesse senado.leg.br.tv. Cidadania agradece, um abraço a todos e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho